Esse Drip, arrasta pra cima Entra pra cá, num Edirinho Olha, pede pra sentar no colo Muito abusada, pede pra encher o copo Os criadegos, essa piranha é lógico Vai ser gostoso que a blanca não olha Fazer o que? Ser só E a Angel Anato, o Tret, favela, diamante Bala, lama, perfume do caro doce e garbanta